A palavra-chave é interatividade. A Coca-Cola Zero lança no Brasil em agosto de 2012 uma edição de embalagens customizadas, com 150 nomes mais comuns entre os jovens adultos no Brasil. A ação faz parte da campanha Descubra a sua Coca-Cola Zero. Como líder, ela busca sempre tomar iniciativa em relação a algumas coisas. Então, essa personalização das latas é o começo de uma história para que as marcas cada vez mais se identifiquem com seus consumidores e criem uma relação de afetividade. A febre começou na Austrália. A Coca-Cola lançou no ano passado a campanha Share a Coke Compartilhe uma Coca, com uma edição limitada de garrafas e latas, com 150 nomes mais populares do país impressos nos rótulos. A ação foi até dezembro de 2011. A empresa preparou 268 milhões de garrafas e latas para a ação. A própria pessoa se transforma no produto. Isso é muito interessante, porque ela se identifica diretamente e individualmente com aquele produto. Ela está no produto. É uma jogada legal, porque faz a pessoa se sentir um pouco mais especial, de certa forma. É um produto feito basicamente, a pessoa sente como o produto fosse feito para ela mesmo. A Coca Zero, ela tinha um universo de consumidores com perfil mais velho. Então, essa busca, essa personalização que eles estão fazendo com as latas, ela está conseguindo uma aderência com o jovem, que não tinha. Porque existe uma preocupação com a estética e a Coca Zero, ela é esse produto. A identificação do público-alvo é direta, porque notadamente é um público-alvo jovem e ele gosta de se identificar diretamente com o produto. Também foram colocados 18 quiosques em shopping centers, onde o consumidor poderia personalizar sua embalagem, caso seu nome não estivesse entre os nomes selecionados. A ação é essa que não coube ao Brasil. Meu, você vê todo mundo com a latinha do seu nome e você não acha o seu, o meu nome é seu simples. Imagina outras pessoas também que podem pensar assim. Então, se pudesse continuar, eu acho legal. Isso é forma diferente também. Por exemplo, Fernanda, colocar Fer ou Nanda, que são de apelidos também. Personificar mais ainda. O meu nome é bastante comum e eu acho que a Coca-Cola também deveria pesquisar uns nomes diferentes para estar lançando. Quem não estiver entre os 150 nomes ainda pode participar de uma votação na fanpage da marca no Facebook e escolherá os próximos 50 nomes a serem estampados na embalagem do refrigerante. Confesso que eu estou um pouco frustrado, porque eu nunca achei meu nome e apesar de eu já estar procurando, procurando, eu procuro desde quando surgiu a proposta, eu procuro meu nome nos supermercados, nas conveniencias e tal, e nunca achei. Inclusive, eu até entrei lá no site da Coca-Cola, falei para colocar o nome, meu nome, né? Eu chamo Felipe, não é um nome muito difícil, mas eu nunca achei meu nome nas latinhas. As versões que estarão presentes em mais de 500 mil pontos de vendas no Brasil serão distribuídas em latas de 350 mililitros e garrafas PET de 600 mililitros e de 2 litros. O projeto inclui também filme para TV, aplicativos e conteúdos nas mídias sociais. Quem poderia fazer isso? Só uma empresa que é campeã de distribuição. A Coca-Cola tem uma distribuição perfeita e ela conseguiu fazer uma logística que fizesse com que a estratégia desse certo. Porque também não é só colocar nome em latinha, tem toda a questão da distribuição, aonde essas latas vão estar, os lotes que vão ser distribuídos. O X da questão é, para que tanta interatividade com o consumidor? É próprio do ser humano se identificar com os elementos que compõem, esse em ótico a gente fala, os elementos que compõem os fenômenos, tudo que o cerca. Então, as produções publicitárias são elementos expressivos que pretendem sim gerar uma identificação e reflexo. Tem que refletir o que a sociedade quer. Essa é a Coca-Cola Zero do Bruno. A Coca Zero do Bruno tá cheia de guitarra. Quanto mais guitarra, melhor. Porque quanto mais guitarra, mais rock and roll. E quanto mais rock and roll, melhor. Tá cheia de quilômetros na estrada. Quanto mais quilômetros, melhor. Porque quanto mais quilômetros, mais shows. E quanto mais shows, melhor. Porque todo mundo sabe que quanto mais shows, mais fãs apaixonados. E quanto mais fãs apaixonados, melhor. Descubra você também a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Descubra que quanto mais Baek nggak gide. Descubra que mais